Eu esperava por essa notícia há quase dois anos, nenhuma morte por Covid-19 em alguns estados do país. Eu disse antes que o número de óbitos em queda é resultado principalmente da vacinação. No estado de São Paulo, por exemplo, 100% dos adultos tomaram pelo menos uma dose do imunizante. Nesse vidrinho estão nossos grandes aliados na guerra contra a pandemia. Injetados em nossos braços, eles se espalham, multiplicam, ajudam nosso corpo a produzir anticorpos e salvam nossas vidas sem distinguir raça, cor ou dinheiro no banco. As vacinas são eficientes e democráticas. Nossos 600 mil mortos, você vai ver que quando você classifica por classe de renda, mais da metade desses mortos foram pobres, negros, analfabetos, gente que vive na periferia, índios, quilombolas, populações que bem-indas. Quando você pega a população vacinada, você vai ver que não existe diferença de cor, de raça e de renda. Nesta semana, mais de 80% dos municípios de São Paulo não registraram nenhuma morte. Na segunda-feira, dia 8, o governo chegou a divulgar que no estado inteiro, ninguém tinha morrido de covid. Mas na capital foram registrados cinco óbitos. Na coletiva de imprensa, a explicação. Tem município que faz a divulgação, a notificação, pelo dia do óbito. Nós, desde o início da pandemia, utilizamos o critério do dia da notificação. Em outros sete estados, também não foram registradas mortes na segunda-feira. Acre, Amapá, Ceará, Goiás, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Mesmo sendo um dia tradicionalmente com menos registros, O fato é que os óbitos por covid estão caindo, de forma consistente nas últimas semanas em todo o país. Estamos vencendo uma das maiores batalhas contra o novo coronavírus. Mas a guerra ainda não acabou. Na África, apenas 6% da população conseguiu ser imunizada. Aqui no Brasil, muita gente ainda está nas UTIs. Alguns porque não tomaram vacina. E só quando todos estiverem vacinados, a gente vai poder relaxar de verdade. Hoje nós estamos podendo falar, vamos festejar o Natal. Vamos no teatro. Vamos no cinema. Mas vamos de máscara. Vamos com cuidado, porque a doença não acabou e a Delta está aí e pode nos pegar. Vamos festejar entre vacinados. Vamos evitar grandes eventos. Está terminando, mas não terminou. Temos que ter ainda um pouco de respeito pelo vírus. Temos que ter ainda um pouco de respeito pelo vírus.